Fala gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, para vocês terem, para vocês desbloquearem o astrolabe de vocês, tá vendo, essa conta não tem astrolabe, o astrolabe fica para cá, nessa região, para poder liberar o astrolabe você tem que estar reborn 1 pelo menos, ter conseguido rebornar uma vez, reborn 1, ou estar no reborn 2, mas no reborn 1 já dá. Deixa eu ver aqui, reborn 1, estando no cultivo God of Evil, aí você vem no primitivo galera, você vem no mundo primitivo, aí galera, é o seguinte, aí vocês vêm aqui ó, ela vai estar, isso aqui ó, anedota astrolabe, está escrito aqui ó, astrolabe, conheça o imperador, então a gente vai receber esses itens aqui, tá vendo, esses 5 itens, tem que ter espaço no inventário, e aí a gente vai falar com o imperador branco, para a gente desbloquear os nossos astrolabe, nosso astrolabe do mercenário, aí vem no NPC aqui, fica no mundo primitivo, tá galera, esqueci de falar para vocês ó, fica no mundo primitivo, aqui é o mundo primitivo, tá, então você pode comprar o item de teleporte, que fica na loja de gold de evento, pra você, pra você, pra você vir pro primal, aí você vem aqui no mundo primitivo, e aí aqui é onde você vai, é, fazer a missão, é pegar o astrolabe, beleza? A gente tem a opção de vir no teleportador, tipo, ah, eu não tenho essa pedra de teleporte, tá, loja de gold de evento, vai na loja de gold, eventos, auxiliar, está aqui ó, pedra de teleporte, precisa do gold de evento, que a log ganha da Luke, que você resgata lá a level up, ou você pode vir na própria cidade do dragão mesmo, a pé, aí você vem aqui ó, no NPC aqui ó, esse aqui é o mensageiro do tempo, fica aqui na cidade do dragão, aqui a, acho que aqui é a região norte, eu acho, aí você vem aqui ó, é, você vem aqui, mundo primitivo, tá vendo ó, porta para mundo primitivo, vamos entrar, aí, porta para o mundo primitivo, e pronto, entramos aqui no mundo primitivo, agora é só conversar com o NPC, o imperador branco, para, ah, pegar o astrolabe, que eu vou mostrar para vocês aqui, e chegamos, imperador branco, Alexander, astrolabe, conversa, missão vencedida, recebemos, 5 baú de astrolabe, pérola de astrolabe, cera nebulosa, e tudo mais, beleza galera? Essa conta, ainda eu não fiz, o, não liberei ainda, a parte do, do, céu arcano, ela ainda não tem céu arcano, pelo que eu estou vendo aqui, então, eu vou ter que liberar, se ela está reborn 1, ela já pode liberar, é, alma do espelho, antalho, missão, custa do guerreiro, aí galera, você vai ter o seu astrolabe, certinho, beleza? Esse é o vídeo galera, vou mostrar aqui para vocês, ó, vou mostrar para vocês aqui o astrolabe, ó, a gente ganhou 5 astrolabe, aí você clica com o botão direito para abrir, e clica com o botão direito para ele vir para o seu inventário, aqui está o astrolabe, aí você pode upar ele, aumentar a energia astral, ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó, vou upar esse astrolabe aqui, ó, vou colocar, vou clicar na estrela aqui, ó, o astrolabe, infusão, pronto, aumentei, eu aumentei o level 2, pérola de astrolabe, XP, esse laranjinha é o pérola, pérola astral, pérola astral a gente vai mover, tá vendo? A petida aumenta, tá vendo? Por causa da pedra astral, essas coisas vocês ganham da DG99, sublimudo frígido, vocês ganham fazendo as quests do céu arcano, vocês ganham esse item fazendo as quests do céu arcano, e loggan também ganha esse item, acho que é só essas opções mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, e tem a esfera nebulosa também, que é essa aqui, ó, esfera nebulosa, na loja de gol de evento ela vende também, você pode comprar os jogadores também, esfera nebulosa, ganha com loggan, e DG99 também dropa esfera nebulosa, para vocês estarem fazendo a DG e tudo mais, beleza? Bom, eu vou abrir mais as outras, ahn, só veio a DD ruim, é normal, vim só a DD ruim, porque é um astrolabe, é um astrolabe, ah legal, vou mostrar isso aqui para vocês, é um astrolabe iniciante, ó, quando você consome o astrolabe, você clica em fusão, na infusão, clica, mira no astrolabe que você quer consumir, aperta sim, manter os ADD anteriores, os atributos anteriores, sim, porque o novo tem pouco ADD e não é bom, então mantém os ADDs anteriores, aí você vem, beleza, vou deixar esses dois aqui de reserva, esse aqui de reserva, agora eu vou usar a esfera nebulosa, horoscópio, o horoscópio é onde a gente vai, iniciar o horoscópio para alterar os ADDs do astrolabe, eu tenho 225, e aí a gente vai alterar aí o horoscópio, eu quero que venha pelo menos no mínimo 5 ADD, vou gastar 225, aqui, ó, eu coloquei no mínimo 5 ADD, essa quantidade, ah, quantas, quantas estrelas nebulosas você quer gastar para que venha 5 ADDs, ah, eu quero gastar 225, vou iniciar o horoscópio, legal, a gente pegou energia astral 2, estamos no nível 2, para pegar nível 3, gasta 250 estrelas nebulosas, pegamos um ADD aqui, mais ou menos, não gostei muito, vamos continuar, ó que legal, ataque físico, espírito, é aleatório, galera, então, até vim o que eu quero, eu quero que venha 2 ataques físicos, ó, não veio, legal, legal, acabou minha serra nebulosa, então, é na sorte, galera, entendeu, quanto maior nível da energia astral, melhor é, mas você tem, mas, tipo, na energia astral 2, vai vir sempre 2 ADD, se a energia astral tiver 3, vai vir sempre 3 ADD, se a energia astral tiver 4, vai vir sempre 4 ADD, e assim por diante, até chegar a energia astral 10, que vem 10 ADD, só que é bem caro para deixar a energia astral 10, então, mas energia astral nível 4 e nível 5 é muito bom, tá, já ajuda bastante, ah, deixa eu ver aqui, bom, mostrei para vocês aqui, eu roletando, o horóscopo, a parte de mover, essa parte de mover, que é o pó estelar, pera lá, não, essa aqui é a mudança, na verdade, a mudança, ela muda a ponta, tipo, suponhamos que esse ADD espírito, ele esteja na ponta aqui, ó, ele fica vermelho, né, fica uma cor vermelha, aí eu posso alterar a posição do destino estelar, que é, tipo, ele pode vir para cá, pode vir para cá, eu posso alterar o ADD, tipo, ah, eu quero que o MP esteja na ponta, e não o espírito, eu vou lá, clico em mudança, e uso o pó estelar, ah lá, usei o pó estelar, ó, ele mudou, tá vendo, é que a gente não tem na ponta o ADD ainda, eu vou comprar mais esfera nebulosa, vou mostrar para vocês, vou comprar umas 500, 500 esfera nebulosa, 500 esfera nebulosa, hein, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó, na prática, legal, 500 esfera nebulosa, comprei, eu tenho bastante gold de evento por causa do log ganho, galera, vou em horóscopo, vou pegar, ah, eu quero que venha pelo menos 5 ADD, vou colocar a quantidade de 500, que é a quantidade de vezes que vai roletar, e energia scrub, vou colocar a quantidade de 500 esfera nebulosa, modo horóscopo, se eu não ativo o modo horóscopo, ele vai um por um, tá vendo, mas se eu ativo o modo horóscopo, com a setinha aqui, ele já vai no que eu quero, tá vendo, já vai 5 ADD, ataque físico, espírito, é, galera, eu já estou energia astral 3 já, né, legal, ainda não veio o que eu quero, vamos ver, só ADD ruim, é na sorte, tá, galera, pra mim, um bom, que eu quero, né, é, tá quase, velho, é na sorte mesmo, gastei 500 esfera nebulosa, não veio o que eu quero, dois ATEC físico, entendeu, pra vocês verem aí, como que é o negócio na sorte, tem gente que de primeira já pega, entendeu, então, vou gastar mais, mas tem gente que faz assim, ó, tem gente que fala assim, não, é melhor você ir um por um, ficar roletando um por um, aí eu não sei, galera, cada um faz o seu, o que você acha, entendeu, tipo, cada um tem um, um por um, vai, é desse jeito, tá vendo, vai indo e tal, ele não vai direto na quantidade de ADD que eu quero, a gente tá em energia astral 3, tamo quase indo pra energia astral 4, energia astral, energia astral, é, 3, não é muito bom, tá, já vou colocar então, vou colocar 4 ADD, vai, 59, físico, ataque físico, esquiva, espírito, esquiva, nossa, legal que tem espírito, ataque físico, mais ou menos, mais ou menos, vou colocar aqui, 4 ADD, de 40, deixa eu ver, é, não veio, então você vê galera, que gasta muito recurso, mas é, cada esfera nebulosa, na loja de consigação, vou mostrar pra vocês, ó, esfera, esfera, nebulosa, esfera nebulosa, ela tá, 7kk de moeda, tá barato, teórico tá 8, então você vê, ó, pra comprar 334, um exemplo, eu gastei 500, né, foi 6, não, gastei 600 esferas nebulosas, como eu gastei 600, eu econom, ó, se 334, tá 2,500, eu economizei 5B de moeda, vamos ver, vamos pôr 5B, isso dá uma média, de 50 reais, então, eu economizei 50 reais, só com esfera nebulosa, entendeu, por conta do log ganho, só uma dica aí, que eu tô passando pra vocês aí, tudo, né, pra tirar dúvidas, tudo mais, ó, a gente tem, nossa, nossa astrolabe aqui, que veio, o 5B de moeda, mudança, usar pó estelar, tá vendo, ele muda, ataque mais que tá na ponta, vamos ver, agora esquiva que tá na ponta, vamos mudar de novo, esquiva de novo, ataque, agora nenhum, aí vai mudando, ele vai trocando, o negócio, até vir aonde a gente quer, aí esse item tem que comprar, o pó estelar, que fica na consignação, pó, estelar, pó estelar, pó estelar, tá vendendo por um cacaí, 200 e pouco, mas barato, não é tão caro assim, drop em baú, né, e tal, vou ver se eu tenho na, na mochila, mochila não, banqueiro, se eu tenho mais, a esfera nebulosa sobrando, pelo visto eu não tenho, a esfera nebulosa é um item, um pouco complicado, né, de conseguir, é um pouco complicado, aí, os dois itens mais importantes, que gasta o gol de evento, que a galera gasta, é a pila de arcana, e item de astrolábio, né, que é a esfera nebulosa, tá, bom, estamos com uma DD, que eu não gostei muito, mas dá pra gente, pegar o melhor, só que a gente vai ter que gastar recurso, do gol de evento, astrolábio, vamos lá, vou gastar aqui, como é, como essa conta tem bastante coisa, de céu arcano, tipo, sei lá, tem, bastante recurso, deixa eu ver aqui, de, tem 1110 de concha, dá pra transformar em pila de arcana, vai ter uns 800, vai ter uns pila de arcana, é bastante, vai pegar, mais 64, ó, de espirula da luz, pra pegar seu devoto tranquilo, vamos lá, galera, mais 500 aí, esfera nebulosa, vamos ver aí, se a gente consegue, ter a sorte aí, de, de pegar, uma, uma, uma DD bom, tá, já estamos em energia astral 3, quero 5 ADD, 600, vamos lá, 600 e 500, ai, eu comprei 500, deixa eu ver aqui, 500, legal, espirito, macho, você vê que é bem aleatório mesmo usar a DD, nossa, esse veio bastante, mas veio tudo ruim, legal, esse aqui é interessante, ataque físico, espírito, HP, precisão, defesa de fogo, tá, 3, 6 ADD, né, o que a gente tem, ele tem 5 ADD, então a gente já achou um melhor, então a gente vai vir, essa dica é importante pra vocês, pegou um astrolabe bonzinho, usa o astrolabe bom que vocês tem, clica no astrolabe, infusão, pega o astrolabe antigo que já tá upado, sei lá, e aí você vem no, escolher novo, tá vendo, aí vai mudar, aí já transfere aptidão e o nível do astrolabe, tá, que fiz, esse aqui é o novo, tá, ó, mudamos, aí o GSP veio pra cá, tá vendo, e é isso aí, a gente precisa de, de outro astrolabe, né, pra roletar, nossa, esqueci disso, gente, esqueci que tem, que eu precisaria de um, de um outro astrolabe, pra roletar, não era pra mim ter consumido, né, mas acontece, bom, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, aí, aí, pra conseguir um outro pacote desse de astrolabe, tem que fazer a DG99, que ela dropa, e só com esse DG99, acho que, acho que a mochila do, do que só o crepúsculo, eu acho, ou do céu real, não sei, também dropa, o astrolabe, dropava o astrolabe, né, não sei se ainda dropa, uma mochila lá que tem, beleza galera, bom, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu gostei, é nóis, valeu galera.